Olá rapaziada do YouTube, sou Lucas Play, tô gravando um vídeo novo galera do canal e hoje galera estou gravando um vídeo novo, uma nova série dinossauro orb, orb sei lá como galera, que fala mais galera, mano, nossa galera tem uma luta, a luta mais possível da minha vida, vou usar isso daqui que ele tá mandando, aqui o jogo tá mandando, boa galera, o cara vai me atacar forte, boa galera, e também estou quase morrendo, onde que eu fui, porque você perdeu, perdi, só estava com 11 de vida, galera esse vídeo vai ser poucos, poucos minutos, porque galera, olha, até 17% no tablet, galera, agora o elétrico tem uma nova, um novo canal, tem dois agora, dois canais, vou alimentar ele, alimentar, 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 calma aí, tá no level 9, alimentar, alimentar, boa, evoluir, evoluir, sei lá, ai galera, olha o meu vídeo, porque acabou de sair, não foi Lucas? Aham, acabou de sair no canal dele, que o canal dele, é, é Leslie, não, é Leslie com nada, é Deck e Skate, sei lá, Skate, vou mandar para o meu vídeo, vou mandar para o meu canal, para vocês, batalha, não, não, galera, vou batalhar de novo, agora, vamos ver quem é o melhor, tenho 96 de vida, vai, vou usar esse daqui, pronto, mano, bônus 2, 2 arranhão, ah, foi ele que deu, caraca, ah, o cara, me deu um arranhão, fiquei com muito certo de vida, rapaz, não sei, assim, é, vai, toma, toma, morreu, galera, dá mais dano se você fazer isso, galera, consegui, eu venci, tesoura, galera, meu dinossauro favorito é esse daí, que ele ganhou, agora, 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 sei lá, o que eu vou fazer, o meu é o que será, continuar, a gente, sei lá, não, 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 é só dois minutos, tá, poxa, galera, saí do, sugo, é isso, eu acho que eu vou, colocar, aí, Eita, galera, quase que eu apertei um negócio, ok, pesquisa, ativar, aqui, comida, missão concluída, coletar, boa, o que eu ganhei, então, subi de level 2, ganhei negócio, galera, dinossauro, hein, ó, dinossauro, dinossauro próximo, abrir e vai, boa, galera, boa, e um dinossauro, temos um dinossauro, só que, sei lá, demora quantos minutos pra carregar ele, hein, 10 minutos, que tem que carregar ele, não, 2, 2 minutos, então, agora, isso daí é assim, você pode encarar se você quiser, tá bom, coletar, só que não gasta tanto não, você vai precisar, eu sei, colocar, confere, pronto, vai, já peguei o XP, tá bom, seu cara chato, mano, pacotes, tá bom, grátis, opa, um grátis, vai, vai, boa, carne, carne, tá, poxa, não acredito, tá dando bug no meu canal, seu bug, sai por favor do meu vídeo, caramba, bug chato, e um dinossauro novo, galera, temos um dinossauro novo, tem um dinossauro novo, pronto, galera, galera, esse vídeo, vai ficando por aqui, galera, eu, nesse vídeo, só tô mostrando como que joga, esse jogo no começo, então, galera, tchau, porque vai ter que colocar pra carregar meu tablet, então, deixa mesmo seu like aí embaixo, e não se esqueça, que aí embaixo, vai estar no link da edição do canal, o canal do elétrico, e galera, também compartilha, e se cuidar, e galera, galera, o primeiro vídeo que eu gravei com ele, que foi pro canal dele, a gente, na verdade, eu encontrei dois crucifixos do link, então, tchau, galera, fala alguma coisa, e no vídeo dele, eu vi um negócio preto passando por mim, aham, galera, que você perdeu esse vídeo, vai logo, aperta aí na figura, na figura aí, na capa do meu canal, e assiste esse vídeo que ele falou, é o segundo episódio, né, ou o terceiro, galera, não sei, e tchau, tchau, tá, poxa, tchau, tchau, Obrigado.